Um pouco distante do perímetro urbano da cidade de Rolim de Moura, um cenário lamentável se repete. O descarte irregular de lixo. As vias mais remotas nos bairros de menor acesso, que deveriam ser espaços de trânsito seguro, se transformam em alguns pontos em verdadeiros depósitos de resíduos. Esse fenômeno, infelizmente comum em diversas regiões, mostra-se preocupante em bairros como o Jardim Tropical, onde os montes de lixo não apenas ferem a estética, mas também desencadeiam uma série de consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública. Em pontos específicos, como aqui próximo ao parque de exposição, a sujeira toma conta, comprometendo o meio ambiente e o bem-estar da população. O descarte irregular de lixo pode gerar diversos problemas, como a proliferação de doenças de bactérias, vírus e parasitas, aumentando o risco de doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika, chikungunya e leptospirose. Além disso, a decomposição dos resíduos orgânicos pode gerar gases tóxicos e odoríferos, que afetam a qualidade do ar e podem causar problemas respiratórios. O lixo também contaminou o solo e a água, além de atrair animais peçonhentos. As denúncias devem ser direcionadas à Secretaria de Meio Ambiente, através do número 3442-3100.